Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchaliã, dirigente do templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneiros de Umbanda. Você é a tua primeira vez no canal, acabou de chegar, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda e religiosidade, espero contribuir para essa busca que você faz aqui no YouTube, e já te faço um convite, peço para que você, depois desse vídeo, maratone o conteúdo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Te peço uma oportunidade, clica aqui embaixo já no inscrever-se, na sequência já clica no sininho para se notificar a cada vídeo que a gente suba, e não esquece, nunca esquece, de já deixar aquele like maroto, que é super importante aqui para o nosso trabalho. Dito isso, feita dessas introduções, Ah, falta a última. Não mostra mais no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais, formas de contato conosco, os dias de gira, o nosso endereço, está tudo aqui embaixo, tudo colocadinho, bonitinho. Pois bem, pois bem, acho que não só eu, como diversos produtores de conteúdo aqui do YouTube, uma das questões que a gente mais recebe é a seguinte, como é que eu sei, ou como é que eu descubro, quem que é o caboclo, preto velho ou eixo que trabalha comigo? Como é que faz isso aí? Ou então, pior ainda, me fala qual que é a entidade que trabalha comigo. Pois bem, não vou nem considerar as pessoas que falam, ah, me fala o meu caboclo, o meu preto velho ou o meu eixo, porque eles não são nossos, a gente não tem nota fiscal, a gente não comprou, enfim. Pelo contrário, brinco que até eles é que, nós é que somos deles, porque nós somos um a fazer deles no mar de tantas coisas que eles têm para fazer lá em Aruanda. Mas, passada essa questão, vamos lá. Qual que é a melhor forma? Qual que é a melhor forma? E ouso dizer que, na minha visão, respeitando entendimentos diversos, na minha visão, a única forma de você saber qual a entidade que trabalha, que atua com você, é incorporando, é dando tempo ao tempo, é manifestando a entidade, é incorporando aquela entidade. Surgiu agora uma questão que a gente manifesta o orixá, incorpora a entidade. Eu tenho o costume de falar manifestar a entidade, então, devo manter, mas entendo essa colocação. Pois bem, a primeira coisa que você tem que saber também, e são muitas primeiras coisas, pouco importa o nome da entidade que trabalha com você, não importa o mensageiro, importa a mensagem. Então, ah, porque eu quero trabalhar com um caboclo com sete flechas. Não, você não quer nada, campeão. Você quer ser um médium, um intermediário entre o plano material e o plano espiritual, para que a espiritualidade consiga trazer suas mensagens e orientações da forma mais correta e adequada possível. Beleza? Partindo desse princípio, a forma como nós entendemos que a entidade transmite o nome dela, e por que é importante o nome dela? Primeiro, para saciar sua curiosidade. E segundo, porque no nome da entidade, ela revela para a gente alguns mistérios que ela atua. De repente, alguns campos fluídicos, vibracionais, em que ela tem mais facilidade de atuação. É só isso. Caboclo Pena Verde. Pena remete às matas, remete à natureza. Verde também, Oxóssi. Então, acabou com muito de Oxóssi, muitas vezes. Dei um exemplo aqui muito raso. Dá para aprofundar muito mais do que isso. Mas, enfim, o importante é que você saiba que o nome da entidade que te acompanha, a melhor forma é você desenvolver, incorporar, assumir a responsabilidade mediúnica de um templo religioso e, na sequência, se permitir que a entidade, no tempo dela, transmita para você. O nome, o ponto arriscado, o que quer que seja. Tem muita gente que atua, fala assim, ah, meu dirigente falou para mim que o Exu que trabalha comigo é o Capa Preta, é o Caveira, é o Tranca Rua, é o Tiriri, né? Estou falando aqui os mais famosos, né? Ah, é o Marabô, o Calunga e por aí vai. Com todo o respeito que eu tenho ao seu dirigente, nós, médiuns, nós, encarnados, não temos condições... Estou falando da nova geração, tá? Porque os antigos tinham clarividência, era outra história, é outra conversa. Mas, assim, a gente não tem essa sensibilidade de saber, e muitas vezes nem a permissão de transmitir essa informação. Veja, meu irmão, veja. Imagina da seguinte forma, o teu dirigente falou, ou ainda é, ah, ele jogou búzio, jogou carta, e ele falou que o Exu que trabalha com você, que a Pombagira que trabalha com você é a Maria Padilha. Aí você começa a incorporar a Pombagira, depois do desenvolvimento, do Bonitinho, e, de repente, com a certeza que é a Maria Padilha, e, de repente, começa a vir na tua mente muito forte o nome Sete Saias, por exemplo. Sete Saias, Sete Saias, Sete Saias. Mas não, é a Padilha. Está na cara que não é a Padilha, está na cara que é a Sete Saias. Mas aí você fica naquela dúvida cruel, naquela luta, naquela batalha interna constante, porque, afinal de contas, o teu dirigente falou para você que não era a Sete Saias e que era a Padilha. Percebe a confusão que o dirigente, mesmo bem-intencionado, pode colocar para você? Isso é muito complexo, meu irmão, minha irmã. Muito complexo. Ah, o Búzio falou que eu trabalho com o Caboclo Pena Branca. Tá, então aí você incorpora, tendo a certeza que é o Pena Branca que está em você, com o passar do tempo, você descobre que é o Flecha Dourada. E aí? Você vai permanecer no erro? E, muitas vezes, o que acontece? Olha que interessante. Aí você está nessa casa que o dirigente falou que é o Pena Branca, e na tua cabeça já estava lá aquela flecha dourada, já está lá. Mas você se manteve firme e forte em respeito ao dirigente. Ele falou que é o Pena Branca, então é o Pena Branca. Mas acontece alguma coisa e você muda de casa. Chega nessa outra casa, você continua incorporando o mesmo Caboclo, não mudou a entidade, é o mesmo Caboclo, mas aí você se permite falar Caboclo Flecha Dourada, que é o nome, de fato, da entidade, é o nome que ela te passou, que é quem tem que passar. E aí o que acontece? Você fala, mudou meu Caboclo de um terreiro para o outro. Olha que coisa estranha. Lá eu incorporava o Pena Branca, aqui eu incorporo o Flecha Dourada. Loucura, não é? Olha que coisa. E vou mais além ainda. Tem alguns dirigentes, aqueles que falam que podem prender a tua entidade, segurar. Vou guardar a tua quartinha comigo. Grande coisa. Esse dirigente pode ser pior e eu falo assim, viu como eu sou poderoso? Eu segurei o Pena Branca aqui no terreiro. O Pena Branca é nosso, não é dele. Cara, você percebe que coisa complicada isso? Não dá. Não dá. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum dirigente, nenhum, nenhum dirigente, tem o poder de segurar uma entidade no terreiro dele, ou prender, vou prender a tua espiritualidade comigo, vou te desdesenvolver, vou segurar a tua quartinha daqui, você não escapa nunca mais. Para, esse tipo de ameaça, é tão pequeno. Eu já falei aqui N vezes, eu queria ver esses pais de santo que falam que conseguem prender a entidade. Cara, faz isso comigo. Vou dar uma de Padre Quevedo aqui. Esse sonói que existe. Faz isso comigo, então. Quero ver, prender uma entidade que atua comigo. Ah, pelo amor de Deus. Para você, dirigente, que faz isso, honra o branco que você diz que veste. Seja adulto. Seja responsável. Estou adorando ver um monte de pais de santo que veste o manto. Ah, eu sou o democrata, a democracia está em mim. E aí proíbe, filho, de ver rede social, coisa do tipo. Pelo amor de Deus, isso não existe. Gente, vamos nos pautar pelo bom senso. E o bom senso diz que a forma adequada, na minha visão, da entidade passar o nome e o ponto riscado é exclusivamente a entidade transmitindo para você. No tempo adequado, não tem problema. Eu reforço. Eu, eu incorporei a primeira vez em 1998. As entidades que me acompanham foram passar os seus nomes em 2002, quatro anos depois. Quatro anos depois. Imaginou se eu ficasse na pilha, se eu ficasse desesperado? Podia ter errado, podia ter falado uma bobagem. Sabe por que não é importante isso? Porque o tempo vai passar, você sabendo ou não. Igualzinho. Então deixa, deixa no tempo das entidades, elas vão revelar para a gente, da forma adequada. Quando nós estivermos pronto. Se fizer sentido para você, me avisa aqui embaixo que eu gravo um vídeo sobre como aconteceu comigo, como as entidades que me acompanham passaram o nome para mim. Como é que foi essa questão? Porque também é uma coisa muito individual, não tem uma regra. A entidade vai fazer assim, vai fazer assado, é por sonho, é na hora, ela fala sozinha. Não, não tem regra para isso. Mas o contexto inteiro desse vídeo é, se você quer saber o nome do Exu, da Pombagira, do Caboclo, do Perto Velho que atua com você, se permita viver a espiritualidade. Caboclo Mirim, ele dizia que se você precisa procurar a espiritualidade, você já está errado. Porque a espiritualidade não se procura, se vive. Com esse pensamento, eu caminho para o final desse vídeo, falando respeito, entendimentos diferentes, respeito. Se você me falar assim, Renato, você está errado porque o meu pai de santo falou que eu trabalho com pena verde, está certinho a pena verde. Eu vou falar, cara, perfeito, está ótimo, maravilha. O teu dirigente está certo e eu estou errado. Para vocês é confortável isso? Está ótimo. No meu entendimento, na minha prática mediúnica, não é assim. Eu transmito aqui a minha prática mediúnica. Está bom? Então, fique tranquilo, meu irmão, meu irmão, se você está nessa fase de desenvolvimento, incorporando, não tem nem ideia do nome das entidades que te acompanham, fica tranquilo. Faz parte do jogo, faz parte da evolução, faz parte da tua caminhada. Acredita e confia em você. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. E aí E aí